É isso aí galera, começando mais uma transmissão aqui pela Alienware Liga Pro Gamers Club Temporada de Abril se inicia e hoje já no segundo dia aqui de transmissões por essa temporada de Abril E agora com estreias aí, Gol Quadrado contra DreamWorks, o mapa é a trem A gente vai acompanhar essas duas equipes fazendo então a sua estreia nessa Liga Pro Eu sou o XRM e estou aqui com o Guizão, e aí Guizão? Boa noite XRM, boa noite galera, é isso aí, estreando aqui, excelente jogo Um tanto quanto inusitado a escolha de uma MD1 ser na trem Mas em grupo 3, que tem DreamWorks, Furious Gaming, Gol Quadrado e Virtui Então um grupo bem equilibrado, favoritismo ali, eu acho que a gente pode falar que é pra Virtui Essa faca aqui que vale muito É rapaz, faca sempre muito importante no mapa da trem Pra começar de CT, né? E ter aquela vantagem inicial Mas o que a gente pode falar também é o seguinte, né? O PRD está atuando aí como complete na line da Gol Quadrado, né? Inclusive pode ver ali que ele está com a fotinho ali da VNS Então tá aqui apenas como complete, e a equipe da Gol Quadrado que também vem aí com a adição do Tifa, né? O Visão aí, então Tifa e PRD aí, dois jogadores que muito experientes que podem ajudar bastante aqui o time da Gol Quadrado, né? É, concordo planamente, quando eu vi esses dois nomes aí, eu acho que principalmente o Tifa, né? Que a gente sabe que está sem time, é uma situação diferente ainda do PRD E entusiasmado, né? A gente sabe do potencial dos outros jogadores O PD joga muito bem, o Ramon, quando ele surgiu, ele é uma promessa absurda Eu esqueci o nome agora do quinto integrante, é um... Oi, desculpa Ah, agora sim, é o Spy Eu estava na dúvida se era o Spy ou não Então realmente é uma line carimbada, é uma line que tem integrantes muito bons Tanto individualmente quanto coletivamente A gente já viu, acho que desde aquela época de Black Dragons, né? Foi, se não me lembro, no final de 2016, faz bastante tempo agora Jogadores muito bons E agora vamos ver se eles conseguem se reerguer mais uma vez aqui no cenário nacional É isso então, inclusive a Gol Quadrado que... Na temporada passada, sem Tifa, sem PRD Ficou ali nas semifinais, né? Perdeu só para a equipe da IE Que foram os campeões, né? Então a Gol Quadrado foi muito bem na última temporada E vem aí então com a ajuda agora do PRD Para esse jogo E olha só o Tifa, hein? Apertando o Tab aqui, a gente vê que ele está com uma tag de campeão paulista, hein, Guizão? Não gostou da minha piada, Guizão? Adorei isso, a piada foi sensacional Então tá bom, então tá bom Vamos lá porque vai começar essa partidaça aqui Dream Wars contra a Gol Quadrado Do lado da Dream Wars a gente tem Malfe, Dimas, Hell, Doc e Cryo Vários jogadores também já muito conhecidos aí Mas que ainda não se firmaram em nenhuma equipe, né? Mas com certeza nomes que prometem E do outro lado a Gol Quadrado vem com Spiderman, Tifa, PD, PRD e Ramon Alguns jogadores mais carimbados Outros também buscando aí se firmar E olha só o Malt, já marutado Espera o Ramon e consegue o abate Sai na frente a equipe da Dream Wars Mas a entrada parece que não é lá para B não, hein? É para A mesmo, Dimas acerta aqui na nuca do Spiderman E já fica numa situação muito interessante aqui A equipe da Dream Wars, o Dimas leva mais um E agora já complicou Doc busca o PRD O PD foi eliminado Tifa sobra sozinho no mundo 5 contra 1 E aí vamos ver se o Tifa manja do 5 contra 1 Parece que não tanto assim O ponto é da Dream Wars, 1 a 0, Guizão É, a ideia é muito boa Eu faria um pouco diferente Quando você entra ali pela B Esse jogador na verdade não precisa entrar de verdade Ele só precisa chamar a atenção Porque o primeiro, normalmente, a se reposicionar Fazer uma rotação É o cara do fundo Ele pode voltar para o bomba de site Enquanto o cara que está no bomba da A Vai fazer a rotação Ou então pode ser ele mesmo a fazer a rotação Por isso a passagem de todo mundo pelo fundo É uma ideia interessante O problema é que Confrontos individuais Todo momento, né? Não conseguiu trabalhar junto A equipe terrorista E foram apenas para o lado CT E essa nova ali do Dimas Não entendi muito bem Tudo bem Não, eu ia falar bombeiro Mas que é isso Ele está no fundo Vamos ver, realmente Por enquanto O PD ali, né? Fazendo a marcação do fundo O PRD por ali E o Dimas do outro lado Ali com a sua nova Buscando, então, alguma eliminação Vamos ver se ele encontra Por enquanto Ainda nenhum confronto O HE foi muito boa Realmente na distância Ali para cima dos jogadores No bombeiro Vamos ver se realmente A entrada vai ser por ali Por enquanto A equipe da Gol Quadrado Ainda espalhada pelo mapa Mas vai rolando a entrada ali Para o bombear E já é o Doc Quem busca três jogadores Ele quer o quarto Mas fica sem bala ali Complica para ele E agora O Spiderman Dá a cara ali Pelo bombeiro Mas já fica complicado Eliminado O PRD Ainda consegue Um abate de Glock Mas o ponto É da DreamWorks Mais uma vez 2x0 Eu até ia falar Fez sentido no finalzinho A nova do Dimas Porque ele pegou uma eliminação Podia ainda pegar uma arma do chão Mas ele optou por continuar com ela E agora O problema é que vem um round armado E ele sacrifica Ele conseguiu juntar o dinheiro suficiente Para dar esse luxo Então primeiro round Realmente armado Das duas equipes Aqui na partida Inclusive bem armado Dos CTs Realmente Bom armado Não vieram para aquele round descartável não É Muitos utilitários Só o Hell ali Que está de famas Mas ainda assim Uma excelente compra Quatro defuse kits ali Até mais do que precisa Olha só O Tifa Encontrando o primeiro HS Para cima do Cryo E abrindo ali pelo fundo Malt Gasta ali a sua smoke Na direção ali da geladeira Vamos ver então a entrada Agora que eu reparei Que eu estava sem raio-x Agora sim Ativado E vamos Ter um pouquinho mais De facilidade aí Na leitura do jogo E olha só o Doc Já percebeu que pode ser pressionado ali Tem alguns jogadores chegando pelo sanduíche Rotaciona novamente o Malt E tem ali o Dimas Avançando pelo fundo Ele pode encontrar Ele vai encontrar o PRD E o Tifa Levou mais um Malt aqui pela ligação CT Já são quatro jogadores da Gol Quadrado Aqui pelo Bomb É o Tifa quem leva o terceiro Tá jogando muito Tifa Já fazendo a diferença E o 4K Vem pra ele É o Tifa Brilhando no round E a Gol Quadrado Confirmando o seu primeiro ponto É vamos lá Dois pontos Primeiro realmente O Tifa jogou demais A estratégia funcionou Porque eles tiveram uma sincronia Não sei se por acidente Ou combinado Na hora de invadir Esse bomb site O SACA DreamWorks Agora paga o preço De ter descartado as armas No round anterior Ganhou dois rounds Ganhou de maneira Com o incêndio O problema é que Perdeu um Aí já não tem dinheiro Vem ali no forçadaço A equipe CT É forçadaço E vamos ver O que vai dar Pra eles encontrarem Aqui com essas pistolas Tem scout ali também No dock E a passagem Vai ser pra mim O dock já crava em cima Errou o primeiro disparo O Hel Ali por baixo Apenas de CZ Vai ser pressionado Levou o PD Olha só o Hel Buscado em jogadores Com essa CZ Vai deixando A situação ainda interessante Pra equipe da DreamWorks Apesar do armamento Ele vai pra cima O Tifa tá por aqui Parece que o Tifa ouviu O Cryo tá muito cego O Tifa Já abrindo o prefário O PRD aparece Pra levar o Cryo E agora o D Olha só a pedrada Dimas Balaça pra cima do Tifa 3 contra 2 A vantagem ainda é Da DreamWorks O quadrado consegue ali Maquil com o Spy Agora 2 contra 2 Mas Spider-Demon Traz de volta E o Malte Sozinho no mundo Vai ficar complicado Pra ele Apenas CZ Agora busca uma Scout Mas a C4 Já foi plantada E apesar do estrago Causado aí Pela DreamWorks Parece que a Gol Quadrado Vai se encaminhar Pra essa vitória No round Vamos ver Malte Já se aproxima Aqui do Bomb São 2 jogadores Ali por cima Ele dá uma xeretada Aqui embaixo Não vai encontrar ninguém O PRD tá muito Opa Muito bem postado Mas não confirma No primeiro spray Agora sim Elimina E confirma 2x2 Partida empatada E quase deu certo O réu ali Com aquelas duas eliminações Conseguiu trazer um pouco De volta Mas a vantagem No armamento da Gol Quadrada Acabou falando mais alto Também a leitura Pra plantar A bomba ali pela B E o trabalhando Sempre na vantagem Nesse 2x1 Conseguindo garantir Muito bem Segundo pontinho Vence a guerra econômica E agora não tem dinheiro A equipe CT Realmente O PCT agora Vem aí pra aquele eco Seco total Então Só uma Zeus ali Que comprou o Dimas Vamos ver Qual que vai ser A tentativa Aqui por enquanto Uma tentativa de marotagem Ali pela B Um stackzinho Mas O Ramon vem chegando perto E já leva 2 Ali de Mach 10 Entrega esse armamento Mas Não tem problema nenhum HE do PD Já cuida disso Ele resolve também Na K47 Pra cima do Cryo E agora É só o Dock Contra 4 E vai ser pego Ali Opa E é pego Ainda consegue levar o PRD Mas é pego Pelo PD 3x2 A Gol Quadrado Passa a frente No placar E essa eliminação No final É justamente O Caruco Dia O Raul estava se encaminhando Muito bem Apenas uma casualidade Ele foi pro Gol Quadrado E conseguiu o Po A Mas aí Duas eliminações Uma roda totalmente econômica Um prejuízo Que não era tão necessário assim E agora Volta o armado Da equipe da Dreamforce Não tem AWP Não tem defils em kit Do outro lado Muito mais armado A Gol Quadrado Se vencer esse Pode garantir o próximo De graça Famoso Love you 2 Pague 1 É Vamos ver então Se eles confirmam Por enquanto A equipe da Dreamforce Vem aí Realmente Com utilitários Escassos Todo mundo de M4 Nenhum defuse kit Vai querer Girar pra ajudar O Doc Tá avançado Na ligação O Ramon Tava esperando Mas o Doc Viu primeiro E levou vantagem Sai na frente A equipe da Dreamforce Parece que vai ter Tentativa de resposta Da Gol Quadrado Tem jogador pelo fundo E 2 pelo bombeiro É o Doc Quem encontra Ele quer mais uma eliminação Mas prefere agora Recuar Jogar um pouquinho mais safe O Tifa É quem vai chamando A atenção ali pelo fundo E o Malf Fez ali A bait Justamente pro Cryo Poder tentar aproveitar Ali marotado O Dimas consegue Soltar o spray E finalizar o PD E agora o Cryo Vai pegar o Tifa de lado Funcionou muito bem Ali o bait E aí a vantagem É total Da equipe da Dreamforce Dimas Mais um abate Já sabe da posição Do PRD Que tenta fazer aqui Uma bang Pra escapar E tentar salvar Essa WP Mas a verdade É que Tá muito difícil Até de salvar Essa arma Olha só o Cryo E no spray Confirma o abate O ponto Da Dreamforce 3x3 É Você falou que o bait Funcionou E realmente Funcionou Mas eu não acho Que foi um fator decisivo Se você notar A Gol Quadrada Ela fez invasões Completamente Sem sincronia O jogador do fundo Apareceu sozinho O bombeiro Saiu pra geladeira Sozinho O da ligação Veio depois Sozinho Então eles Invadiram ao mesmo tempo Que facilitou demais A vida da equipe CT Então faltou O que eu elogiei Num roundes atrás Dessa vez Ficaram E aí foi um round Mais fácil Pra equipe CT É isso Realmente Round Foi até que Olha só o dano Que o Tifa Já fica ali Pra cima do Cryo Meu Deus do céu 8 de HP Pra ele Já tem que sair Correndo Já foi lá Pro bomba antigo Tá dando a volta E o Mount Também vai ter companhia Já fica muito meado Também A equipe da Gol Quadrado Não elimina ninguém Mas Já deixa dois jogadores Muito preocupados Aí no round Pode Pode dar bom Pra eles Quem sabe O Tifa mais uma vez Vai chegando lá Pelo fundo Vai trabalhando Como lurker Aí da equipe O Tifa Do jeito que ele gosta Malf Fica aqui Marotadinho Ele tá muito meado Precisa Ter ali Uma boa mira Pra conseguir levar Essa vantagem O Tifa É quem apareceu Lá pelo fundo E já finalizou O Cryo Jogador que ele mesmo Já tinha meado E a entrada vai ser pra B Vamos ver Malfe tá muito meado Ali pelo Pava O PRD Consegue encontrar Mas o Dimas Aparece pela ligação Faz a troca pra cima Do Spidey E os jogadores Da Gol Quadrado Agora que estão muito meados Em PD com 4 de vida PRD com 9 O Doc Vem chegando Pelas costas É pra brilhar Já leva dois E agora Três contra dois Parece que azedou Olha só o Dimas Muito rápido Pra buscar ali o PD E agora É só o Tifa Que tava de lurker Tá muito longe Consegue eliminar Olha só o Tifa Tentou trazer de volta Mas o Dimas Confirma o 3K no round E agora A DreamWorks Passa a frente No placar novamente Eu até acreditei Em tentativa do Tifa Um pecado no final Mas também O Dimas Pegou três eliminações O mesmo número Do Tifa Acabou sendo um pouco Mais decisivo Garantindo Então a virada Novamente Ali da DreamWorks Se encontra Na frente No placar E acaba o dinheiro Gol quadrado Mesmo plantando a C4 Não tem uma compra Completa Pra esse próximo round Uma meia compra Como a gente vê Dois coletes O resto Só pistolinhas É rush e meio É entrada Meio aqui Tem Molotov Pra atrapalhar O Cryo consegue Segurar dois Nessa entrada Olha só o terceiro Também O Cryo Vai fazendo a festa Na USP É o 4K Será que vem o Ace O Cryo Tá muito bem no round Mas com apenas 13 de vida Fica complicado E agora o Malf Já percebeu a posição O Cryo Tá bem postado Olha o Ace Do Cryo Sensacional Era o Echo Mas o Cryo Ainda assim Brilha no round E a DreamWorks Conquista aí O seu quinto ponto Ah E esse foi tranquilo Esse aí Sem risco algum Entra ali pelo meio De pistola Ainda mais se você Não tem uma Desert Eagle Se você não tem uma Smoke Pra tentar aproximar Fica muito difícil Conseguir encaixar Muito bem as balas E agora Setup de duas Alps Contra Só a K47 Do outro lado Deve ter a vantagem Nas pescas iniciais É Vamos ver então Malf já vai ali Pelo Gaules Pra tentar essa pesca Mas toma uma Molotov Nos pés E é forçado A deixar ali A posição E agora A equipe da Gol Quadrado É que vai Se encaminhando aqui Possivelmente Pra uma entrada Aqui pelo Bombeiro A gente vai vendo Aquele setup de Molotov Interessantes Acontecendo Mas não tem ninguém Da DreamWorks Se defendendo por ali E olha só O PD É quem tomou um pouquinho De dano Eles deram uma liberada No Bombeiro Mas agora Olha o Doc Voltando pra essa posição Que é bem interessante Porque a equipe da Gol Quadrado Imaginava que tava clear E o Doc falou Aqui não O Ramon consegue ainda A troca pra cima dele Mas a vantagem numérica É da DreamWorks O Doc Encontrou um espaço E aproveitou O Cryo agora ali pelo fundo Já elimina o Tifa E fica agora A DreamWorks Num 4 contra 2 O Cryo mais uma vez Segurando o spray Lá do fundo Abate mais um É só o PRD Contra 4 Parece que já foi Pra conta Mais uma vez Ele tem a C4 ainda Mas A situação Tá muito complicada Vamos ver se o PRD Consegue aprontar Um X4 Realmente muito difícil Mas essa Ninguém olhando ali O baixo Agora sim o Malte É Mas o Dimas Que tava cravado no cima Conseguiu se movimentar E pegar o PRD Por baixo Então nada feito As WPs Acabaram fazendo a diferença Não tem dinheiro de novo Poderia vir forçado Mas o mais plausível É uma meia conta Buscando plantar C4 E pra isso A gente sabe Que o WP7B É o mais fácil De todos É o round agora Deve ser muito tranquilo Aí E a equipe Da Gol Quadrado Já garantiu Três rounds Aqui do lado TR Então assim Não tá tão ruim Porém Obviamente Eles querem mais A questão é que Esse round Tá realmente Muito complicado Malf Já chega ali pelo fundo Pelo Gaules Perdão Ramon Vai abrir junto Ali com o Tifa Consegue fazer a troca Pra cima do Dock Tem mais jogador Chegando aqui pela geladeira O Hell Pode aproveitar Ele leva dois No spray bomb E agora o Ramon Vai pegar o Dimas Muito miado Olha só o Ramon Segundo abate pra ele A WP Ele é muito bom de alpe Já consegue pegar o Cryo E agora É um dois contra dois Equipe da Gol Quadrado Vai dando trabalho PD Pega de ladinho O Hell Vacilou E agora É só o Malte Contra dois Complicado O Ramon Tá de A WP ainda Ele já levou três Ele quer o 4K no round Ele quer o Highlight O Malte Faz a passagem O Ramon Já tá cravadaço O Malte também Fica cravado O Ramon Leva melhor E confirma 4K no round Eco Sensacional O Ramon Pra confirmar O quarto da Gol Quadrado Não DreamWorks É assim não Era mais um round fácil Pra aumentar a liderança Pra botar a economia Aliás De vez de check Pegou o Quadrado Mas perderam Era uma WP na mão do Ramon Ele que você falou Não é uma WP oficial Mas joga demais Conseguiu reverter E agora o PRD Já pega o Dimas É o PRD É que vai assumindo Então essa função de alpe Ele que tá de complete no time O Cryo Consegue segurar mais uma vez Um belo spray ali do fundo Tá bonito Aí o spray do Cryo Tá realmente fazendo jus Aí a Gamers Club E agora Cryo De novo no spray Busca mais um Tipa Olha só o Cryo Dessa vez ele deu muito dano Finaliza na sequência Mais um round excelente dele Já garante 3 abates E agora Só o Spidemon Na gelada Olha só o Malte Por muito pouco não Encaixa aí o Cryo Confirma um 4K Mais um highlight Pra ele O spray Tá muito bom O spray tá sensacional Se o Ramon pegou um 4K O Cryo Mostrou que também sabe Grande zero Juntou 14 eliminações Ali pra DreamWorks Fazendo a diferença O Malte Que agora Que ele é um barra 6 Tá deixando pouco A desejar E o Ramon Até tinha dinheiro Já que brilhou naquele round Onde mais o resto Da equipe não Resetada A economia Vem novamente no Econ Funcionou uma vez Por que não Duas É vamos ver Realmente Será que o Ramon Brilha de novo Será que A equipe da DreamWorks Entrega Uma Alpe Também pra facilitar O trabalho dele Vamos ver Dessa vez O Doc Tá de olho Aí vem um de cada vez E o Doc Agradece Mais fácil que isso Impossível E aí a equipe Da DreamWorks Já fica numa vantagem Muito interessante O Tifa vai passar no Smoke O Cryo Tá de olho E aí É só PRD e Ramon Pra tentar alguma coisa O Ramon ainda tem duas Bungs Parece que ele vai fazer Justamente aqui pra cima do Doc Mas Ele tá muito ligeiro Ele se vira A segunda Bung Não foi boa E aí ele leva o terceiro O PRD Faz a troca ainda Com um belo disparo de Glock Mas já foi pra conta Não tem o que fazer o PRD Tempo ele tem Ele tem a C4 também Pode brilhar E pode calar minha boca Mas É muito improvável É muito difícil O PRD tá ali por cima No bombeiro O Cryo já tá esperto Com a possibilidade De ele descer novamente E o Hell Marotadinho Ali bem posicionado Também Na B Junto com ele E o Dimas Também tá cravado Lá na B Então realmente O setup aqui De defesa Da DreamWorks Tá perfeito E aí o Malt Já consegue garantir O abate É ponto Da DreamWorks Novamente Oito a quatro É eu tinha falado Ali do Grande Ciro Mas o Dock Junto do Dimas Na verdade São esses três jogadores Fazendo praticamente Todo o trabalho Ali pela equipe CT Caio um jogador Da Gol Quadrado Então não é aquela Pausa tática Apesar que pode ser Utilizada como tal A Gol Quadrado Não tá numa situação Tão desesperadora Assim né A gente sempre fala Que aí na trem 11 a 4 Até mesmo 10 a 5 É algo ok Pro ATR Se conseguir mais Do que isso Aí sim É algo A se comemorar Então ainda Existem Três roundzinhos Em disputa Meu caro Pablo Ó Churume Opa É isso aí então Ainda mais Três rounds Aqui nessa primeira Metade A equipe da DreamWorks Do lado CT Do lado favorável Tá na vantagem Mas a Gol Quadrado É aquilo né Se garantir mais Um ou dois pontinhos Desses três Que sobram Já começa a ficar Interessante pra eles Então DreamWorks tem que jogar Com muita seriedade Agora E o lado bom É que Garantindo esse round Aqui Provavelmente Os outros dois Vão ser também Rounds mais tranquilos Né Guizão Bom Guizão Desculpa Estava multado Aqui meu caro Estava multado Aqui pra variar Acontece isso Sabe Muito bem Várias vezes A compra do PRD Que não se impreende Porque ele vem ali Numa compra Onde ele priorizou As granadas Você pode ver Que duas flechas Um Smoke E uma Molotov Só justificaria Agora se viesse Uma execução A gente tem visto Ali no meta Que as execuções Têm saído um pouco De moda Se a gente lembrar Aquela famosa Três Marias No website A Que todo mundo fazia Era o famoso Padrãozinho da trem A gente não tem visto Mais tanto Voltou a ser muito Jogado o CS Na mira Quem sabe a Gol Quadrado Agora possa surpreender Principalmente Porque do outro lado São duas WPs Se conseguir dominar Se conseguir Aproximar as distâncias Pode levar vantagem Na trocação Acho que cortou De novo Cortou de novo A sua última frase Eu não peguei Que você falou Deu uma cortada Para ver se consegue Surpreender Porque contra duas WPs Se conseguir Aproximar a distância Eles podem Colocar quem está favorecido Até mesmo uma CZ Contra uma WP A curta distância Seria melhor É isso Então bora lá Vamos acompanhar agora Voltamos Aqui para a partida Décimo terceiro round Da primeira metade Olha só A tentativa de varado Ali para cima do Tifa Já fica com 85 de HP Tem jogador avançado É justamente o Malf Que está ali No gaulê Escravadaço E se o Tifa Vier na maciota Mas é o Malf Quem vai Se arriscar E consegue ainda Meu Deus Levou o Ramon E aí foi ousado demais Já tinha visto O tamanho ali Do perigo Conseguiu pegar o Ramon E conseguiu recuar com vida E ainda quis dar a cara De novo Aí realmente pediu Para morrer E a equipe da Gol Quadrado Atendeu esse pedido Vamos ver Por enquanto Um 4 contra 4 Situação aí ainda De igualdade numérica A equipe da Gol Quadrado Parece que vai se encaminhar Lá para B Por enquanto São vários jogadores Por ali O PRD fica Com a sua WP Também Esperando mais um avanço Ali pelo Gaulês Mas por enquanto Vai deixando o tempo Passar a Gol Quadrado Fazendo com que a Dreamforce Também Fique se movimentando E por enquanto São dois jogadores Pela ligação Que vai Gerar uma rotação Muito rápida É isso que já vai acontecendo O Dimas Vai subir Vai encontrar Por ali o Tifa O Doc já levou o Spideemon Olha só o Dimas Mais um abate PRD consegue levar o dele Mas o Doc finaliza E o ponto É da Dreamforce Mais uma vez Muito bem defendida A entrada da B Mais uma vez Muito bem defendida Realmente Não só a defesa Dos dois jogadores Que ali se encontravam Mas também a rotação Precisa Eu tinha falado do Mount Ele pegou aquela primeira kill Mas não precisava Dar o replique Ainda mais aquela HP Era melhor ele ter corrido Se posicionado ali Pela Mega Rampa Onde ele teria Só a cabeça exposta Então talvez Conseguiria mais uma eliminação Mas isso acabou não custando Nem um pouco Para a Dreamforce Mais uma vez Não tem dinheiro Gol quadrado E vem para o round P rápido É entrada rápida O Hell Já segura o spray O Malfe ajuda E o Hell Confirma Três abates E o ponto Dez a quatro A Dreamforce Vai garantindo Aí uma primeira metade Já satisfatória Mas a Gol quadrado Ainda tem a chance De fechar com dez a cinco Que também não seria Nada ruim para eles É com certeza É do que eu falei Dez a cinco Dez a quatro Mas falei do malte Ali do Que no round passado Ele tinha feito Dessa vez Meteu um espetinho Ali para ajudar o Hell Mas na verdade Nem precisaria O Hell estava Mandando muito bem Ali no solo E lá vai ele De novo Pelo Gauleis É vai buscar Conseguiu fazer ali O primeiro abate Para cima do Ramon No último E ainda Apesar do vacilo Que ele deu De buscar novamente A segunda aqui O time dele conseguiu Então Segurar E pontuar Vamos ver Vamos ver se vai dar certo Porque a entrada Parece que vai ser Para A A equipe da DreamWorks Está bem preparada Para isso Dimas cravado De Alpe Lá na Liga TR Dois jogadores De olho no fundo A entrada parece Que vai começar Acontecendo justamente Por ali O PRD já vem Para fazer essa abertura Vamos ver se vai ter Uma banha aqui Para ele abrir É justamente o que acontece E agora É o Cryo Quem solta o spray Leva um no meio Da fumaça O Cryo fica agora Sem bala Mas o Doc Aparece para levar dois O Ramon responde O Cryo vai dando a volta O Ramon já está aqui Pelo bombe Três contra dois Vantagem novamente É da DreamWorks O Cryo apareceu E consegue buscar mais um Agora É só o Tiff Encontrado Eliminado Pelo Dimas 11x4 Adry Morse Confirma então A boa Primeira metade Aqui no Lado CT É Vamos lá Eu falei que não era Desesperador Mas não é nada A se celebrar Ali por parte da Gol Quasar 11x4 É um placar Que pode ser revertido Com certeza Mas Precisa do Pistol O Pistol já vira obrigação Então se a DreamWorks Venceu aqui o Pistol E conseguisse Vamos lá Garantir Contra o Antiforçado E contra o Tchego Também chegaria 14x4 E aí sinceramente Não sei se teriam forças A Gol Quadrado Para voltar para a partida Se vencer o Pistol Por conta a partida A Gol Quadrado Poderia Porque não vencer O primeiro armado Chega no 11x9 E aí estaria tudo aberto Mais uma vez É isso então Vamos ver Round Pistol Sempre Importante A equipe da Gol Quadrado Precisa demais Spider-Man vem ali Com uma Smoke E um Defuse Enquanto os outros jogadores Todos de colete Vamos ver né Porque a gente sabe que Uma Smoke E um Defuse Fazem muita diferença Podem né Fazer muita diferença Aí para um Round Pistol Malfi É quem pode ser o primeiro A ser encontrado A Sombra Ajudou demais Ele consegue eliminar Ali o Tifa PD Olha só que balita Para tirar o Dimas Mais o Doc Responde Ramon Dá uma pinadinha Mais com certa Olha só o Ramon Tem oportunidade de levar Mais um É o Cryo Quem consegue o abate Para cima do PRD O Ramon vai ser pego de lado Ainda vai sobrevivendo Mas está complicado para ele O Cryo É quem finaliza O Spiderman Chegou para trocar Ali para cima do Hell E agora o Spiderman Fica numa situação De dois contra um E é justamente o jogador Que tem o Defuse E o Colet E a Smoke né Então Ainda pode tentar Alguma marotagem Mas os jogadores Da Dreamorce É quem estão tentando Marotar para cima dele Olha só a troca de posições Não viram O Spiderman Passou para o fundo E os dois jogadores Passaram para o Bomi Antigo E agora A equipe da Dreamorce Tem ali a oportunidade De girar para bem Mas o Spiderman Já vem chegando E fazendo barulho E agora parece Que todo mundo vai ouvir Ele vai entrar De costas E aí facilita o trabalho O Spiderman Não esperava ninguém Por ali A Dreamorce Confirma 12x4 É E agora complicou de vez né Tinha chance ainda Quando chegou no 2x2 Mas você viu A diferença né Dreamorce jogou certinho Jogou junto No aumento de clutch E ainda usou a inteligência Deep pela base CT Que era O lugar mais safe Mais seguro possível Fazer essa passagem O Spiderman Não imaginava isso Chegou fazendo barulho Aí O Spiderman de costas Sem chance alguma De pontuação E agora pra mim É muito tudo ou nada Eu vou falar isso de novo Lá se aconteceu 14x4 Mas esse é o primeiro Tudo ou nada Daqui da partida Realmente Round já Bem importante A equipe da Gol Quadrado Já vai ficando Uma situação complicada O Tifa vai buscar essa kill Vai buscar essa kill Pra cima ali do Malfi Na ligação TR E agora Vamos ver como que eles vão trabalhar Dimas tenta ali os varados Mas Tifa tá muito longe Lá no bombeiro Não vai ter como A equipe A equipe Tá com o quadrado Fica na vantagem numérica Porém Ainda com Grande desvantagem Bélica Dimas recupera aqui a C4 Vai se encaminhando Lá Pra B Possivelmente Mas Ainda poderiam tentar Uma descida ali Pelo bombeiro Porque Não sei se Entrar na B Contra um Round Forçado É a melhor opção Vamos ver São três jogadores Inclusive da gol quadrado Pra fazer a defesa ali Do bombe B Na verdade O Spiderman Já começa A dar uma recuada Ali na direção Da ligação Mas ainda fica de olho Ali no gaulês Vamos ver Spiderman Pode pegar essa primeira kill Mas deixou passar Tomou do Cryo O Doc Leva também o dele E agora A entrada vai dando certo 4 contra 3 Olha só O PRD tentando marotar Mas é eliminado E agora O Cryo Fica sem bala Mas já ganha informação O Dimas Vai cravar Deixou passar Tem mais um chegando Ele percebe Erra Esse disparo Ainda assim 4 contra 2 Está muito difícil O Tifa Vem chegando ali De Mach 10 Por cima do Por trás do óleo Na verdade Vai pegar jogadores miados Olha só o Tifa Levou 2 Trazendo agora Para um 2 contra 2 O problema é a falta Justamente de um defuse kit O Tifa já garantiu 3 abates no round Pode garantir um highlight Absurdo Mas tem ainda Jogador marotado É o Cryo Quem aparece Trocado Mais o Hell Traz de volta E confirma então 13x4 Mais um ponto Para a Dream Wars É salvo pelo bongo Realmente acreditei Que o Tifa Poderia levar ali Os dois CTs Eles tinham HP E estavam conseguindo Fazer evolução A pena que não tinham kit E nem uma smoke Que aí seria o diferencial Então consegue confirmar Realmente caro Mas nesse momento Da partida Dinheiro não é tudo Vem agora econômico Gol quadrado E chuva de HEs É isso então Chuva De HE Entrada Deve ser aqui Para Para o bombear O Malte Vem tentando Chamar atenção Tentando buscar Alguma informação Ali pela ligação Enquanto o Hell Está pelo fundo A equipe da Dream Wars Vai dando uma Acalmada No round Deixando o tempo Passar Justamente Esperando algum avanço Que é bem natural De acontecer Nesse tipo de round Que eles sabem Que é um eco Total da equipe Da Gol Quadrado Por enquanto Ramon Lá por cima No Gaules E agora sim É que vai Possivelmente Rolar um avanço São três jogadores Se juntando ali Pelo fundo O quarto Já vem chegando Ali também O Spideemon A equipe da Dream Wars Está só esperando Nesse primeiro vacilo Mas parece que Não vai ter avanço Não Os jogadores Ficam ali Todos Preparados Para Para surpreender Uma armadilha Ali com quatro Jogadores pelo fundo Mas já vai Se desfazendo Essa armadilha O Hell consegue Levar um O Hell leva Dois jogadores Por ali E agora O Spideemon Só de USP Sem colete Vai ter um trabalho Dificílimo Já é eliminado A C4 É plantada E o Ramon É pego Também pelo Cryo O ponto da Dream Wars 14 a 4 Agora É E chegou naquele momento Que eu falei 14 a 4 Pós vitória No pisto Vem o primeiro armado Que pode ser o último armado Na primeira e único armado Da Gol Quadrado Então não tem margem de erro O BRD vem Naquela Glass Cannon Já a equipe Da Dream Wars Vem para aquele round Que é descartado Ao mesmo tempo Não é Se perder Tem dinheiro Para outro armado Mas não seria Tão bom Quanto esse Então o S5K47 Tem a vantagem A longa distância A Gol Quadrado Vamos ver qual opção Já vimos ali Um holdzinho Por parte Da Dream Wars É isso Vamos lá Vamos ver mais uma vez Então um holdzinho Mais uma vez Um round lento Pelo jeito Para eles Que vão Já se encaminhando Para uma possível vitória Agora sim Alguizão já tinha falado Que tinha um round ali Que valia tudo Mas esse realmente Pode definir o jogo Porque a equipe Bom, a cada round Vai ficando cada vez Mais decisivo Obviamente Mas agora A Gol Quadrado Forçou tudo Já não tem mais grana Nenhuma Então Perdendo esse Praticamente o GG Chifa Gastaria a sua incendiária Para atrasar Uma possível entrada Mas vem ali a Smoke Vem a Molotov Equipe da Dream Wars Vai tentando o domínio Ali do fundo Mouth Tenta ali o domínio Do Da ligação E é o Doc Quem busca o Ramon Sai na frente A equipe da Dream Wars O Chifa Vai tentar trazer de volta Deu bastante dano E é o PRD Quem encontra o Mouth E agora É o Spidemon Quem vai pegar de ladinho Ali o Cryo A vantagem É da Gol Quadrado 4 contra 3 Situação muito interessante Para eles Vamos ver Qual vai ser agora A postura Da Dream Wars Com apenas 3 jogadores vivos E o Doc Já bem meado O Doc Já vai fazendo a entrada Sozinho ali Pelo Bebaixo Faz a Bang Faz a passagem O Spidemon Dá muito dano Spidemon Leva também o Dimas Olha só o Spy Querendo brilhar Já levou 2 no round Vem o 3º Para ele E o PRD Chega para finalizar É o ponto Que eles precisavam A Gol Quadrado Continua viva Na partida Guizão É Continua viva Consegue garantir Esse ponto E até que Não juntou tanto dinheiro Eu tinha visto Muito pelo Ciro Que teria dinheiro E realmente Vão vir para o Forçado Eles não querem Apesar da vantagem XRM Te dá essa margem Para você querer forçar E querer resolver Ao mesmo tempo Ou você vir no econômico E vir completamente armado Só precisam de 2 pontinhos Então já sai ali Pela ligação A equipe TR É Já vai fazendo Entrada rápida Aqui para o Bombear O PD está bem Postado na geladeira Leva 1 Na verdade O Ramon é que levou o primeiro Mas o PD Conseguiu levar o dele Foi trocado pelo Doc Mas tipo O IPRD Aparecem E acabam com o round Com o quadrado Vai aí Garantindo a sua economia Um pouquinho mais estabelecida Ainda não 100% estabelecida Mas rounds na sequência Importantes Justamente para isso Não é Se pertencesse Aí não tem muito o que fazer Para trabalhar no próximo A grande questão É que a gente sabe Funcionou a tática dos TR É gênio a decisão Se não funcionou Não é tão gênio assim Acabou Mesmo funcionando Foi um tiro no pé Agora vai ter que ser Um round de graça E é lá para ver Com você XRM Vamos ver A entrada vai ser realmente Achei que ia ser um rush De novo É mas parece que vai mesmo Porque por cima Já apareceram dois O Spiderman já levou eles O PRD também fez o seu abate O PRD já com duas kills de AWP E o Ramon vai ali Para finalizar o Doc É o ponto da gol quadrado É o sétimo deles 14x7 no placar É tentaram ainda Uma diversificada A opção de ir ali pela B E sair todo mundo pelo cima Normalmente você tem um jogador ali Pelo pavo Cravado no baixo Que dificulta plantar a C4 Mas se tiver aquela chuva de jogadores ali por cima Poderia ter uma quebra de mira Uma eliminação Que cederia o plant da C4 Então foi o caso Como a gente já viu Então 14x7 Continua pontuando Mas ainda muito distante Não sente a pressão A DreamWorks Que a margem de erro Ainda está No dobro do placar Da gol quadrado É realmente A margem de erro Está muito grande Para eles Mas obviamente Se continuarem Entregando muitos rounds Não só a confiança Vai crescendo muito Para a equipe da gol quadrado Mas também A economia E manter eles sempre Bem armados Só vai dificultando Para a equipe da DreamWorks O ideal é conseguir Mesmo perdendo o round Né Guizão Já que eles tem essa gordura Para queimar É conseguir tirar Várias armas Para fazer com que Eventualmente a gol quadrado Venha aí Com uma compra Um pouquinho pior Com certeza Precisa focar nisso Mas ao mesmo tempo Se ela conseguir pontuar Pode não ser agora Pode não ser no próximo Mas não só minando A economia da gol quadrado Aquela famosa margem de erro Você sente a pressão Quando você chega No match point do adversário Você acaba atuando Meio que inconscientemente De uma maneira diferente Do que o padrão Porque é justamente A pressão Que você sabe Que qualquer falha Qualquer vacilo Você pode ser punido E perde a partida Então você tende A não ver avanços Diferentes Coisa que você faz Com outro placar Claro que jogadores Diferenciados fazem isso A gente vê Em grandes cenários internacionais Que esse é justamente O grande diferencial Do jogador Que ele é muito bom Ele é gênio Daquele jogador Que é mais comum Vamos ver se Teríamos Ou teríamos Alguém diferenciado Aqui nessas duas equipes Vamos ver Vamos ver Inclusive dando uma olhada Ali nos fregs A gente vai vendo Que o Doc e o Cryo São os dois jogadores Por enquanto Que vão se destacando E bota destaque nisso Principalmente o Doc 26 eliminações Em 21 rounds julgados Realmente Sensacional A atuação do Doc E o Ciro Vem logo na sequência É o grande Ciro É o Cryo Inclusive Acho que a primeira vez Que eu narro uma partida dele E não tem o TT No mesmo time Eles que durante muito tempo Fizeram essa dupla Agora Separados O TT Já pediu A sua aposentadoria E o Cryo Está aí Ainda Buscando seu espaço Ele que Realmente é muito mais jovem Que o TT Olha só agora O abate do Dimas Para cima do Spiderman O PRD Consegue trocar Mas a equipe da Dreamforce Já vai garantindo O cliente da C4 E o round já vai ficando interessante Vamos ver Como que vai ser a postura deles Agora para esse after plant Já tem jogador avançando Ali pelo Pava Tiff, PRD E Ramon também Já confirmam suas kills E agora Já foi para a conta O Malt Vai ter Muito trabalho pela frente Vai conseguir levar o primeiro Mas agora o Tiffa Chega por cima Impede Ali a tentativa De Enfim De brilhar ali Do Malt O ponto É da gol quadrado Mais uma vez 14 a 8 É E para mim Aquela falsa ilusão Que deu certo Faltou no detalhe Em campo Usando a C4 Mas não Para mim Não chegou nem próximo A conseguir pontuar Dreamforce Agora Parece que Realmente O lado TR Das duas É que Está tão bacana Assim A gente viu Os três rounds iniciais Serem vencidos Mas muito devido ao pisto Eu acho Agora vai precisar Um pouco mais De imaginação Ou uma execução Ou uma sincronia Ou até uma atuação individual Para a Dreamforce Conseguir fechar essa partida O quadrado Vem se aproximando Conseguiu o oitavo ponto Pode Conseguir o nono agora Realmente O quadrado Vai se recuperando Muito bem E olha só O Cryo Tentou ali A pedrada Ainda atirou Ali Bastante Vira Bastante não Ela tirou Alguma vida Do Spy Mas é o PD Quem busca Quem busca o dock Sai na frente A equipe Na gol quadrado E vamos ver É um round Muito complicado É o tipo de round Que eles não podem Se dar ao luxo De perder Nenhuma arma Uma Pode até ser Mas mais do que isso Já não é legal Spider Lá pela B Só dando uma estreifadinha Buscando informação Tem um jogador Lá Na base Que é justamente O PD de olho No fundo Já bem passivo Aqui o PD Por conta da vida Que ele já está Com 12 de HP Ali No momento Que ele levou O primeiro jogador Ficou muito meado Malte Vem chegando Pelo fundo Vai procurando Com paciência Aqui algum jogador Tem o Tifa Ali já Pelo bombe de olho Nele E a entrada Vai acontecer Pelo jeito Vamos ver o Malte São muitos jogadores Tem inclusive o Ramon Ali Por cima O Cryo Acerta Pedrada Será que vem mais uma Olha só o Malte Deu muito dano Foi o Hell Quem finalizou O Malte Consegue tirar o Ramon Ali de cima 3 contra 2 A vantagem É da DreamWorks Ainda mais agora Com a C4 plantada Será que eles recuperam Alguns armamentos Por enquanto Ainda os 3 jogadores De pistolas E vem Spideemon E PRD Para tentar trazer de volta A Bang é muito boa Para tirar Aqui a visão do Malte Mas O setup de Afterplant Está interessante Para eles A C4 plantada Aqui para o fundo E também ali para o sanduíche Mas o PRD Que leva o primeiro O Hell Consegue mais um abate PRD Está sozinho Varado Sensacional É 1 contra 1 PRD Não faz ideia Da posição do Cryo Que já acertou uma pedrada E agora E agora Fica muito bem na fita Para quem sabe Garantir esse round Importantíssimo Já não tem mais tempo PRD A DreamWorks No round Improvável No round Que parecia impossível Guizão Confirma Match point 15 a 8 No placar Eu acho que é só criticar Criticou Funciona Porque em rounds De pistola É o segundo round Que isso acontece Uma vez Contra a DreamWorks A favor da Gol Quadrado Dessa vez A DreamWorks Consegue fazer A mesma coisa Apenas pistolas Contra um armado Completo Que estava funcionando Muito bem A defesa estava perfeita Da Gol Quadrado Depois que tiveram as armas E agora 40% do servidor É AWP Que isso né São 4 AWPs Aqui no round Malte Dimas PRD E Ramon PRD Virou AWP de ofício Pelo jeito Ele que a gente estava Mais acostumado A ver de MP9 De Mag7 Enfim Umas arminhas Assim Não tão convencionais Agora assumindo Essa função de AWP E jogando muito bem Quase não trouxe O varado ali Para cima do Do Hell Se eu não me engano Ali no fundo Foi muito bonito Agora E olha só A AWP do Malte Com um adesivo ali Do KNG Do Henrique Está bem ali De adesivo Para dar aquela Aquela Enfim Tentar puxar um pouquinho Da habilidade Desses dois jogadores Vamos ver agora Dimas Consegue O primeiro abate Para cima do PD Lá pelo fundo A equipe da DreamWorks Sai na frente Nesse que pode ser O último round Da partida Sem algum quadrado Não se recuperar A mão também Já está muito meada Ali com 52 de HP Da DreamWorks Mais uma vez Com muita paciência Para trabalhar o round Agora o Spy De novo Avançou o timing Foi bom Ele consegue ali Finalizar o Cryo Mas o Doc Já tinha feito A passagem por baixo Faz a troca Olha a posição do Tifa Vai para cima do Malte Leva ele também Já levou dois Aqui nesse avanço Tifa E agora Trazendo a vantagem Numérica 3 contra 2 A mão quadrada Reverte aqui Essa situação Desfavorável E deixa o Doc Sozinho no mundo Ele que já deu As caras lá Pela B Não vai ter muito O que fazer agora Vamos ver Vem se encaminhando Lá Na direção do fundo Mas eu não tinha reparado O tempo já acabou Ele está só Salvando a arma Importante Salvar essa cara Ele vai ficar sem grana Mas pelo menos Dá para arriscar Um forçadinho Será O Guizão Será que essa é A ideia deles Então Na verdade É uma grande Dúvida Porque eles não tem Tanto dinheiro assim Ao mesmo tempo Se todo mundo gastar Eles venceram Com pistolas Agora nem vou digitar Outras possibilidades Que a gente já sabe O que eles fizeram Forçou O Cryo é o único jogador Que não gasta Realmente todo o seu dinheiro Ele é só um bom banco Mas que é a atuação De gala do Tifa Ele salvou Para mim era ponto Match point E partida Para a DreamWorks Se não fosse esse avanço Ali pela ligação Que salvou tudo O XRM E avanço Para o fundo agora É Foi buscar ali o Tifa E conseguiu Avanço de dois jogadores Ali pelo fundo O Malt está de olho Mas não ainda Dando a cara Ele deu a cara agora Já tomou muito dano Vai tentar pedrada A PRD e PD Já levam um cada um A equipe da DreamWorks Já fica numa situação complicada Aqui nesse round Forçado A Gol Quadrado Vai confirmar O seu décimo ponto Querendo levar a partida Para o Overtime E por enquanto Jogando muito bem Aqui desse lado CT As duas equipes Inclusive O roundzinho Que a gente viu A DreamWorks Ali garantindo Foi num round Nada convencional A mão Já leva mais um no round E aí Cada um levando o seu Por enquanto A equipe da Gol Quadrado Vai Confirmando então Esse décimo ponto É Consegue aí Não abate Um plant da C4 Seria sensacional Mas já é impossível O Ramon Já está de olho E vai finalizar O Doc Ainda levou o PRD Antes de cair Mas caiu Aí de um jeito ou de outro 15 a 10 A Gol Quadrado Continua acreditando É Continua e tem que acreditar Porque agora sim Está mais próximo Do que nunca Ainda mais Porque não tem dinheiro A DreamWorks Tudo bem que eu não vou mais falar Que foi round garantido Agora que a gente já viu Duas vezes acontecendo Mas foram duas vezes Em 25 rounds Uma probabilidade É extremamente baixa De este raio Cair novamente No lugar A DreamWorks Vem aqui Para um plant de C4 A economia não está Tão bacana assim Apenas Terceiro round Lost bônus Mas olha a entrada Olha só a entrada Spider-Man já busca o primeiro É mais um round Muito complicado Só o plant da C4 Já seria Excelente para eles Mas o Spider-Man Não vai permitindo O Ramon Também consegue alguns abates E aí o Malte Não vai ter tempo Porque o Spy Chega para garantir O seu terceiro abate E o décimo primeiro ponto Da Gol Quadrado Agora só mais quatro Para eles buscarem Esse overtime É E como previsto Dificilmente funcionaria Tem mais um armado A grande questão É que mesmo do LatR Lost bônus máximo Não significa uma compra 3 e 400 Não é o suficiente Para uma compra cheia 47 Colete Granada Não sabe muito bem disso Então pode facilitar A vida da Gol Quadrado Se impedir O plant da C4 Se plantar C4 Aí pode insistir Até o final A DreamWorks É isso aí Vamos lá Vamos ver então Se a DreamWorks Garante pelo menos Esse plant Ou quem sabe Já a vitória Ou a Gol Quadrado Pode realmente Se encaminhar Para um overtime Para uma prorrogação Aqui nesse jogão Muito disputado Aqui a estreia Dessas duas equipes Pela Alienware Liga Pro De abril Lembrando a todo mundo Que teremos mudanças Também no formato Da Liga Pro A partir do próximo mês Um formato Mais interessante Fiquem ligados Nas redes sociais Da Gamers Club Para Saber Mais sobre isso Por enquanto A DreamWorks Com muita paciência Mais uma vez E vão preparando Uma execução Para A O problema É que são Quatro jogadores Por ali E quem está Na B Tem muita informação Para coletar Também Que é justamente O Tifa O PRD Busca o primeiro Abate Pode pegar mais um Tem jogador Querendo straifar É o Malte Quem está por ali E o PRD Não perdoa Finaliza Mas esse Vai pegar mais um Olha só O PRD Brilhando Tentou Agora o quarto Mas Ficou difícil O Hel É quem vai trazendo De volta Quem sabe Aquele pleito Da C4 Mas a C4 Ficou muito para trás Ainda assim O Doc Traz para um 2 contra 2 O Doc Está preocupado Com o fundo E também com o bombeiro É justamente As duas posições Onde estão Os jogadores Da Gol Quadrado E parece Que o Hel Vai querer passar A mira aqui Do Spy O Doc abriu O Spy Leva esse primeiro E agora No meio Dos dois O Hel Ainda consegue Levar o Tifa Mas o Spideemon Faz a troca E o ponto É da Gol Quadrado 15 a 12 Nada de Plante De C4 Para a Dream Wars E agora É aquele momento Que eu falei O Plante Diferenciaria Absurdamente Entre uma compra Ou não compra E agora São 3 matchpoints Apenas 3 matchpoints Sendo que esse próximo Não é uma compra De verdade Então A probabilidade Agora De uma prorrogação De um comeback Pela Gol Quadrado Pode rolar Aqui agora Com 30 eliminações O PRD do outro lado Para a equipe Então parece que já Nesse round Lembrando A Gol Quadrado Vencendo esse 15 a 13 Se vencer o próximo 15 a 14 Joga novamente A Dream Wars Para um Round econômico Com o Plante Com o Plante O Tifa fica Fica com 26 de vida Mas consegue recuar Aqui para a geladeira O Tifa está esperto Mas o Tifa Mesmo miado Leva esse também 5 contra 2 Já foi para a conta A Dream Wars E nem sequer o Plante Parece que vai garantir E agora É só para eu Que já foi encontrado Eliminado A Gol Quadrado Não perde Nenhum jogador E agora É a hora Da verdade Visão É Agora realmente É a hora da verdade Vamos ver O que eles vão trazer Será que vai ser Uma execução Será que vai ser Uma entrada Não tem margem Para erro O que era muito Confortável Que eu falei Daquele 14 a 4 Que para mim Já tinha ido Agora Agora a vantagem Psicológica É totalmente Favorável A Gol Quadrado Porém É um erro Que pode custar A partida Então por isso Eles não estão Tão confortáveis Assim Realmente Não estão Nada confortáveis Garantiram uma vantagem Sensacional Na primeira metade Mas essa vantagem Já não existe mais Quer dizer Ainda existe Mas não do jeito Que era Então Realmente Eles vão sentindo Essa pressão E sabem Da importância Desse round aqui Porque o próximo Eles vão ter aí Na média Uns 4 mil reais Cada um Ele levou o primeiro Mas o Dimas Fez a troca Ali pelo fundo 4 mil ainda Dá pra fazer Uma compra Mas não Vai ser Uma compra Igual a essa Aqui Não vai ter AWP Por exemplo Então É um round Importante Mas também Se perceberem Que já está Zedando É hora de tentar Salvar Mas olha só O Doc Fez a abertura O Spideemon Não precisava Ter sido tão agressivo Tudo bem Que estava dando certo Esse avanço Dele ali por cima Mas dessa vez Um round Tão importante Assim Era hora De jogar Um pouquinho Mais safe E olha só O Tifa Também Querendo avançar Pelo jeito Não contente Com um jogador Avançando O Tifa Também Vai buscar Uma eliminação O Doc Vira a cara O timing Pode ser crucial Mas o timing Na verdade Vai ser ruim É pro Tifa Ou quem sabe Ele pode marotar Na verdade Ele vai pegar Dois jogadores De lado Ele já pega o primeiro O Doc Também Achei que ia dar ruim Mas dá muito bom Pra ele O Tifa Já leva mais três De novo Vai fazendo a diferença No round E agora É só uma out Contra dois Ainda dá quem sabe O Tifa Quer brilhar E ele vai confirmar 4K Joga demais O Tifa Confirma já 26 eliminações E o décimo quarto ponto Da gol quadrado É tudo bem Que o PRD Também tem 26 eliminações Mas são dois rounds Esse e aquele Que eu falei Que é do avanço Da ligação Com dois rounds Salvos Pelo Tifa Que era a ponta Da DreamWorks E seria a partida Da DreamWorks Então se a gente Falar a importância De kills O Tifa Tá fazendo um estrago Absurdo Aqui Será que teremos O AP Tá com cara Vamos ver Realmente Já tá com muita Cara de um De um Overtime Pelo jeito Que a gol quadrado Vem se portando Aqui no lado CT Vamos ver Agora Uma alt Apenas de Mac10 Mas os seus Companheiros Ainda com Akaz E alguns Utilitários Também Então Round Não é tão Ruim Assim Tifa É o rei Dos marotos Por enquanto E o Doc Tá muito cego Ele vai buscar O Tifa Tá jogando Demais Tá fazendo Muita diferença Ele e o PRD E agora O PRD É quem vai buscar Mas vem a Bang Vem agora A execução Aqui pro bombear Mas parece que é um fake Os jogadores Vão fazendo a passagem Lá pra B É a última tentativa Da DreamWorks De garantir Essa vitória Mas o Tifa Vai subindo Na escada Olha só o perigo Já tinha jogador Por cima O Tifa Conseguiu escapar E ganhar informação A equipe Na gol quadrado Já tem noção De que vai ser pra B Pelo jeito Mas ainda mantém Três jogadores Aqui na A O Tifa novamente Busca um avanço Pela ligação Ramon Tá muito cravado Não perdoa Pega o Cryo Ali por cima E agora A entrada O Spidemon Tá de olho O Hell Consegue esse abate Sabe que tem o Ramon De AWP Também Em algum lugar Por ali A C4 É plantada É o momento Da verdade É o after plant Pra buscar essa vitória A equipe da DreamWorks Mas o Hell Já tá muito meado Estrefou E levou Do PRD Agora vai ser pressionado Demais O Dimas Já ficou no chão É só o Malte Só de Mc10 Foi pro chão Também Ponto da gol Quadrado Tudo igual 15x15 Overtime Na partida Da divisão É E quem diria Tudo bem Que um 11x4 Pode ser revertido Já viu diversas vezes Mas um 14x4 Realmente Não acreditava Mas foi realidade Pouca criatividade Na maneira de abordar Os rounds Eles vêm muito na mira Quando você vem muito na mira O posicionamento Dos CTs Leva vantagem É isso aí Então agora É overtime É prorrogação Vamos ver Quem leva melhor Por enquanto O momento É favorável Pra equipe da Gol Quadrado Que mantém Aqui do lado do CT E olha só O PRD já foi buscar Essa kill ali por cima Tem o Ramon também Cravado na liga TR A entrada Pode acontecer Pelos dois lados Mas agora A DreamWorks Já dá uma Recuada Já dá uma freada Aqui nessa possível entrada Tifa Mais uma vez Avançado ali Pela geladeira Mais uma vez Buscando Um abate importante O Malte Tá cravado agora Sabe da posição O Tifa ainda Consegue sobreviver E trocar Ali de lugar Mas o Malte Pega o Ramon Tentando passar ali Pelo Forest 4x3 A vantagem ainda É da Gol Quadrado E o PRD agora Fica de olho ali Justamente na ligação Onde pode aparecer A qualquer momento O Malte Já voltou Agora a sua atenção Para B Olha só o réu Caiu ali Já buscando Tifa Aqui o importante Traz para um 3x3 Tudo igual de novo Primeiro round Desse Overtime Round importantíssimo Vamos ver o que eles conseguem aprontar Só falta Garantir aqui No primeiro round Do Overtime Um pontinho Que eles E normalmente Isso acontece É com certeza Geralmente Isso costuma acontecer Vamos ver PD agora Para pegar A entrada Do Bombeiro Leva o primeiro Mas o Malte Faz a troca Ainda assim O Malte Fica ali com 13 de HP Situação complicada Para ele O réu Vai garantir O plant da C4 A Smoke Ajuda Ele a conseguir isso E agora Malte Mais um abate Muito importante É o terceiro Dele no round Jogando muito bem Fazendo a diferença Ele quer mais um Fica ali só na brechinha O Spiderman Vai aparecer E o Malte Brilha no round No Overtime Faz toda a diferença 4K para ele 16 a 15 A de Morse Confirma esse pontinho Que eles tanto precisavam Mas agora Já não vale mais Tanto assim Mas o mais absurdo É que o Malte Tinha 9 kills Em 30 rounds XRE E conseguiu 4 em 1 Então realmente Estava precisando Estava faltando ele Nessa equipe Chegou e conseguiu Fazer a diferença Era um momento Importantíssimo Claro que no round anterior Seria mais importante ainda Mas enfim O OT Sai na frente Adriel Wars É isso Sai na frente E agora Buscando Uma boa Metade Aqui de TR Nesse Overtime Porque a gente Já viu a vantagem Que os dois times Tiveram Do lado CT Vamos ver Vamos ver Vamos ver Qual vai ser A postura Aqui Da gol quadrado Agora que eles Não tem nenhum AWP Malte Vai preparando A sua smoke Vai acompanhando O seu companheiro Que vem chegando Ali também Execução Paredão Para A Pelo jeito Já vem as duas Smokes Bang por cima A entrada vai acontecer Também ali Pelo bombeiro Vamos ver Como é que se defende A equipe da gol quadrado Real Para tentar essa abertura Encontra ali O PRD Sai na frente A equipe da DreamWorks Olha só O estrago Que eles vão fazendo E garantindo O plant da C4 Mas o Ramon consegue Encontrar Leva também O Real Impede o plant Ramon sensacional Muito bem jogado E agora O PD É quem aparece Para finalizar Três skills Para ele Mas quem brilhou Foi o Ramon É De novo Ramon O Ramon Conseguiu aparecer Num momento Importantíssimo Batado XRM Mas eu acho Que aquele pontinho Da DreamWorks Claro que Tentar fazer um 3x0 Seria muito melhor Mas o pontinho Que eles conseguiram No round passado Vale muito Porque se tivessem perdido Aquele Perdido esse Não teriam dinheiro Agora para essa entrada E de novo Rush meio Vamos ver Rush meio já acontecendo Tifa já consegue O primeiro abate Leva o Real também Olha só o Tifa Mais uma vez Jogando demais Três já Garantidos para ele Fica ali com 15 de vida Mas a gente já viu Ele fazendo estrago Também meado Ramon se junta ali Pela geladeira O Dimas pega esse Mas agora É para o Tifa Confirma o 4K Ele quer o Ace Ele quer garantir Quem sabe Já uma posição No top 5 da semana Ele que Já fez estrago Já fez highlight Mas é o PD Quem confirma aí A eliminação Para cima do Dock 17x16 A gol quadrado Termina na vantagem Pelo menos Essa primeira Metade da prorrogação É Quando você consegue Terminar na vantagem De novo Graças ao Tifa O Tifa mostrou Que saindo de uma equipe E o potencial dele Então se realmente Ficar nessa aqui É uma excelente adição A gente não tem informação Se ele realmente Se juntou à equipe E está só completando XRM Você tem essa informação? Quem que está só completando? Tifa Não Tifa que eu saiba Não está só completando não Eu acho que ele está jogando Mesmo agora É isso que eu perguntei Se você tinha essa informação Vou buscar agora também Eu acho que ele está Enquanto ele está sem time Porque ele saiu da W7M Parece que ele está Jogando por eles Mas Que eu saiba Só o PRD mesmo Que é complete É porque Eu tentei procurar agora No Twitter Mas não tem nenhum Anúncio oficial dele Que se juntou a essa line Mas seria uma excelente adição A gente está vendo O estrago Que ele está fazendo aqui E essa partida Só não acabou ainda Por causa dele Quem sabe agora Brilhando desse outro lado Pode reverter Ao mesmo tempo Que 2x1 na prorrogação É como se fosse um 10x5 No tempo regular Claro que Só na proporção Se conseguir pontuar Aqui a DreamWorks Precisa fazer 3 pontinhos Desse lado Ou então A Gol Quadrado Precisa fazer 2 pontinhos De TR Está difícil Tudo o que a gente já viu Aqui no tempo regular E também na prorrogação Por enquanto apenas 5 pontinhos TR Pois é Vamos ver se a DreamWorks Garante aí Uma metade perfeita De CT E a vitória também Mas A Gol Quadrado É quem pelo jeito Está mais confiante No momento Mas o setup De 2 AWPs É muito forte Já consegue Primeiro abate O Spiderman Para cima do Dock São 3 jogadores Chegando aqui pelo fundo Vamos ver se vai ter confronto Equipe da Gol Quadrado Se garantir Esse primeiro pontinho Aqui Um pontinho Já pelo menos Não perde Nesse Nessa prorrogação Teríamos que ir para uma próxima O Tifa Leva o Cryo agora A entrada vai acontecendo Pelo fundo Vamos ver O Dimas está aqui Pelo fundo Para defender Mas pode complicar Para ele Ele vai buscar São muitos jogadores Ele pega o Tifa Mas já veio o Ramon Muito próximo Errou o segundo disparo E aí Foi punido por isso O Real ainda consegue trabalhar Mas o Ramon Aparece E dá na jaca É só o Malte Eliminado Pelo PRD A Gol Quadrado Confirma o 18º Já não perde mais Nessa prorrogação E ainda fica Um pontinho De confirmar a vitória É meu caro Não é que aconteceu Pode não finalizar A partida agora Mas pelo menos Conseguiu tirar 14 a 4 Se tornando 18 a 16 Realmente Que partida Sensacional A gente vai presenciando Aqui Vamos ver agora Se consegue finalizar De novo pelo meio O Tóquio Quase pega o primeiro E olha o Ramon A agressividade Ele foi muito Ousado E foi punido por isso O PD consegue trocar E agora o Tifa Tem oportunidade De encontrar o Real Ali atrás do Bomb Encontrou o jogador Mas é o PD Quem vai brilhando O Real vai ser pressionado O Malte aparece Junto com ele Real vai tentando Dar cara O PRD já está ali por cima A equipe da Gol Quadrado Fica numa vantagem Muito boa Para acabar com o jogo O Real consegue levar Mas é trocado Mas é trocado E o PD Confirma o Ace No round decisivo Para confirmar A vitória Ace Importantíssimo E o 19 a 16 A equipe Da Gol Quadrado Estreia Então com vitória Nessa ilha Um Liga Pro Gamers Club De abril Guizão E que partida Eu havia falado E realmente Se tornou Uma vitória Da Gol Quadrado Se o Tifa Vinha sendo destaque O PD Chamou ali O protagonismo Nesse último round Garantiu o Ace Garantiu a vitória Da sua equipe Então Consegue os pontinhos E já sabemos Que se mantém Na Liga Pro A importância disso Realmente Então Partidaça Da equipe da Gol Quadrado Que reverteu Uma situação Que parecia Impossível Em determinado momento Mas conseguiram Trazer de volta Vamos para um rápido Intervalo galera E logo logo A gente volta Com a partida Entre Avalanche E Andes Andes Equipe chilena Se não me engano Que também acabou De subir Para a Liga Pro Então intervalinho E a gente já volta